Boa noite, povo que eu cheguei Mas outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Eu vou apresentar essas baianas da Maria O povo que eu cheguei Mas outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Mas outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Mas outra vez apresenta meu baianá E eu cheguei Mas outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Mas outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Mas outra vez apresenta meu baianá Mas outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Mas outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria